Povo, olha que chegou aqui. Ai, meu Deus do céu, tô até nervoso. Vocês sabem o que é isso? Hein? Vocês sabem o que é? Deixa eu abrir aqui. Ai, cara. Agora vai, hein? E agora? Au, quase que me cortei. Chegaram os meus livros. Olha, vem, como é que se diz aqui? Envelopado num plastiquinho. Que legal. Eu decidi enxergar, chegaram os primeiros exemplares do meu livro. Então, vamos lá, garante o seu aí. Olha que legal. Show, show.